E aí eu vou fazer só cadastrar. Aí depois o TikTok não deixa eu usar sem cadastrar, então eu desinstalei. Eu sei! Muito bem, meus amores. Hoje nós vamos de página 25 de Ciências. Todo mundo abrindo aí. E a tia quer saber se vocês assistiram, na semana passada, um vídeo que a tia mandou pra vocês no conteúdo de Ciências sobre esse conteúdo, sobre tipos de rocha. Eu vi! Quem mais viu o vídeo? Só? Mais ninguém? Tá, então vamos lá. A tia passou o vídeo pra vocês já terem... Tia, eu assisti só um pouquinho. Aí depois eu tive que sair, aí eu assisti só um pouquinho. A tia passou lá pra vocês uma videoaula pra gente, pra vocês já terem uma noção, pra gente falar sobre isso hoje. Mas vamos lá, então. Nós vamos ver um pouquinho hoje sobre os tipos de rocha, né? Por quê? Quando nós observamos aí o nosso planeta, dá pra gente perceber que ele é formado por montanhas, planícies, vales, né? Essa camada da Terra, que é onde estão o solo, a água, os seres vivos, as montanhas, os vales, as planícies, nós chamamos de crosta, tá? Por isso que a gente fala crosta terrestre, que a gente já viu lá também. E as estruturas sólidas, né? Que nós temos nessa crosta, elas são chamadas de rochas. E por dentro, na parte de dentro, na parte interna, a Terra tem mais duas camadas. O manto e o núcleo. Então nós temos crosta, manto e núcleo. O manto, ele é uma camada que fica logo abaixo da crosta. E no manto, as rochas e os minerais, eles ficam derretidos ali no manto, porque ali tem uma temperatura muito alta. E como eles estão derretidos ali, eles são chamados de magma, tá? Então magma são os minerais e as rochas derretidos que ficam no manto. E o núcleo é a parte central da Terra e é formado também por minerais, como o ferro e o níquel. Pra gente não esquecer essas três partes aí, olha o que a tia fez. A tia cozinhou um ovo. Por quê? O que nós vamos ver? O ovo vai ter quantas partes? A primeira parte do ovo aqui vai ter o quê? Ó, eu até cortei um pra vocês verem direitinho, ó. Essa primeira parte aqui que a gente tira na hora que vai comer o ovo cozido, é qual parte do ovo? A casca. A casca. A casca do ovo, ela é como se fosse a nossa crosta aqui, nessa, nas camadas da Terra que nós estamos vendo aí. A casca é a... A clara, o manto. Isso. A gema, o núcleo. Exatamente. Ou a casca vai ser a crosta, que é a camada mais superficial, a camada mais fina. Ó, tia, tira aqui a casca quando a gente vai comer, a camada mais fina. Então, a casca do ovo é como se fosse a crosta. A clara, que é a parte branca, lá ela já falou pra nós, é como se fosse, então, o manto, que é onde fica o magma, né? Que é onde ficam as rochas e os minerais derretidos por causa da alta temperatura. E a gema, o amarelinho lá no meio, vai ser o núcleo, numa parte central da Terra, ok? Com esse exemplo aqui, acho que não vai dar pra esquecer, né? Ó, clara, casca, clara e gema. Crosta, manto e núcleo, ok? Então, olha só, continuando. E quando nós olhamos ao nosso redor aí, galerinha, nós podemos notar a presença de rochas e minerais nas paredes das casas, das construções, em alguns tipos de calçadas, nos produtos eletrônicos como celular e até em objetos de plástico. Por quê? As rochas, elas são... A rocha é um recurso natural, ou seja, é algo encontrado na natureza que pode ser utilizado pelos seres vivos. Então, os seres humanos, eles aproveitam o máximo que eles podem. E aí, o que que acontece? A rocha, ela é usada, ó, as paredes e os pisos, normalmente, tem algum tipo de rocha na composição deles. Os produtos eletrônicos, eles são feitos com alguns metais, como o ferro e o cobre, que são minerais, que também estão aí, nesse meio aí. E o plástico, ele é produzido a partir do petróleo, que também é um mineral que é extraído. Núcleo. Então, muita coisa ao nosso redor aí, dá pra gente perceber a presença das rochas e dos minerais. E as rochas, elas são formadas pela união de diferentes minerais. Por exemplo, quem já viu aí no banheiro uma pia de granito? Ou quem tem em casa, ou quem já viu lá na escola, quem já viu lá na escola? Pois é. Ó, uma pia de granito, alguma escada, às vezes as escadas também são feitas de granito. Tem alguém que coloca no piso da casa, outros colocam na parede, né? Na porta, né? Ô, tia! Oi? Ah, a mesa que eu tô estudando mesmo é feita de granito. Pois é. E é um tipo de rocha. Oi? Isso aqui é granito? É, isso aí é. Aqui, tia. Esse cometa de granito é a minha. E é de granito. Aham. Isso aí, Breno. Isso aí. Então, olha só, o granito, então, é um tipo de rocha, que a gente vai falar dele daqui a pouquinho, que é usado, que é muito comum a gente ter em casa, né? Os minerais presentes no granito, nesse tipo de rochas, o quarzo, o feo de espato e a mica. Olha aqui pra vocês observarem, ó. Aqui nós temos um pedaço de granito. Ó, aqui uma pedaço de granito, que foi feita dessa rocha, né? Pedra é o... A pedra, gente, quando a gente fala pedra, é como se fosse um apelido que a gente deu pra rocha, tá? É um nome popular, porque o nome correto mesmo é rocha. Então, olha só. Ó, o granito, ele é formado pelo feo de espato, né? Que é essa parte aqui mais avermelhadinha aqui, mais escura. O quartzo, que é essa parte mais branquinha. E a mica, que é essa parte mais escura. Então, ó, o granito é um tipo de rocha que é formado por vários minerais. O dia na casa da minha avó tem. Pois é, e pra ser usado na nossa casa, pra ser usado pelos seres humanos, até esse granito se transformar em uma pia, né? O que que acontece? Tem todo um processo. Os seres humanos, o que que eles fazem? Eles extraem da natureza. Olha só. Isso aqui que vocês estão vendo é uma pedreira, é uma extração de granito. Então, tem todo um processo aqui pra esse granito ser extraído da pedra inteira, né? Da rocha inteira. Aí depois passa ali por uma refinaria, né? Às vezes pra dar aquele brilho. Depois tem todo um processo. Às vezes eles carregam uma pedra, uma parte bem inteira, um bloco inteiro, né? Pra outro lugar, pra poder ser processado em outro lugar. E outra coisa, gente. Dependendo da origem, ou seja, dependendo de onde vem, as rochas podem ser classificadas em três tipos. Elas vão ser classificadas de acordo com a formação dela. Como é que ela foi formada? De onde veio? Então, dependendo da origem das rochas, elas são classificadas em rochas magmáticas, rochas sedimentares e rochas metamórficas, tá? Quando nós falamos das rochas magmáticas, olha o nome, ó. Magmáticas. É porque vem do magma. Lembra que a gente falou do magma lá no manto? E lembra o que a gente falou lá no manto? Lá no manto, que é a segunda camada ali, as rochas e os minerais, eles estão derretidos por causa das altas temperaturas. E é por isso que tem o nome de magma. Então, as rochas magmáticas, elas vêm do magma. Elas se originam diretamente do magma. E como que isso acontece? Já viram a lava de um vulcão? Quando ela escorre pelo vulcão? Na televisão. Exatamente, na televisão. Um vídeo, né? Um filme, alguma coisa assim. Quando o magma atinge a superfície terrestre aí, por meio da lava de um vulcão, por meio das erupções vulcânicas, ó, aquela lava, ela vem fervendo, não vem? Muito quente, fervendo. Então, quando ela, o vulcão entra em erupção e a lava desce, ela vai se resfriando e aí ela vai ficando sólida. Ela se solidifica ali rapidamente. Então, esse é um tipo... Mãe, Murilo, tá com unha? E aí, o que que acontece? O basalto é um exemplo de rocha magmática, que se forma na superfície da Terra. Desse aí que a gente falou, o vulcão entra em erupção, o magma, que a gente viu que é um tipo de rocha derretida, rochas e minerais derretidos, ele se esfria e fica sólido. Então, ele forma esse basalto, que é um exemplo de rocha magmática. Outra coisa, às vezes também, o magma, ele fica preso dentro do vulcão, ele não sai ali em forma de lava, né? Ele não sai, ele fica preso. E aí, o resfriamento dele é mais devagar, é um processo mais lento até atingir a superfície. O granito é um exemplo dessa rocha que se forma no interior da Terra, tá? É um exemplo aí de rocha magmática. Então, rochas magmáticas, aquelas que vêm do magma, são formadas a partir do magma. Ok? Até aí? Então, vamos lá. As rochas sedimentares. Quando a gente fala de sedimentos, são aqueles grãos, né? As partes que compõem esse tipo de rocha, elas são chamadas de segmentos. Por quê? Quando nós falamos de rochas sedimentares, é porque já tinha uma rocha, ela foi se desgastando, foi se desprendendo, e aí foi acumulando em outro lugar, foi ficando pressionada, e aí foi formando uma outra rocha. Por exemplo, olha só. Nós vemos aí que as rochas, elas ficam expostas na superfície terrestre. Olha essa imagem que nós estamos vendo aqui, ó, no final da página. Quando elas ficam expostas na superfície terrestre, as rochas magmáticas, elas começam a se desgastar. Por quê? Por causa do vento, por causa da chuva, por causa da mudança de temperatura. Só, gente, que isso aí, a gente estuda isso sobre os elementos, os agentes erosivos da natureza. Olha, esse formato que vocês estão vendo dessas rochas aqui, essas rochas, elas foram formadas, estão com esse formato aqui, por causa da ação do vento, da chuva, da mudança de temperatura. Mas isso, assim, com milhões de anos, não acontece do dia para a noite, tá? Então, o que que acontece? Quando elas ficam expostas, elas começam a se desgastar por causa do vento, da chuva. E aí, esse processo, esse processo de desgaste natural aí, ele produz sedimentos, ou seja, como se fossem grãos, né? Alguns grãos, e esses sedimentos, eles vão se acumulando em outros lugares e se compactando. E aí, vai acontecer a formação de rochas sedimentares. Rochas sedimentares são o quê? Aquelas formadas por sedimentos de outras rochas, ou seja, por pedacinhos que vão se soltando, que vão se desprendendo, e se ajuntam em outro lugar. Então, nós temos aí, nessa imagem aqui, ó, essa imagem cinza, nós temos o calcário, que é um exemplo desse tipo de rocha sedimentar, e ele pode ser usado aí na construção de paredes e muros. E nós temos aqui, nessa imagem de baixo, o arenito, que é uma formação rochosa também, exemplo do tipo de rocha sedimentar, tá? Então, ó, magmáticas, aquelas rochas que vêm, têm origem do magma. Sedimentares, as rochas que vêm de outras rochas, já que foram se desmanchando, se desfazendo, e se acumularam em outro lugar e formaram outra rocha. São formadas por sedimentos, por grãos. E nós temos ainda as rochas metamórficas. Metamórficas, gente, a gente sempre lembra o quê? De metamorfose. Lembra quando nós estudamos a metamorfose do bicho da seda? Lembra da lagarta que vira uma bomboleta? Metamorfose, então, significa o quê? Transformação, significa uma transformação, uma mudança. Então, olha só, as rochas magmáticas e sedimentares, as duas, elas podem dar origem às rochas metamórficas. Então, aí já é um outro tipo de rocha, a metamórfica, ela existe por causa da magmática e por causa da sedimentar. Como que acontece? Olha só. Elas, ao ficarem soterradas no interior da crosta, o que que acontece? As rochas, elas ficam expostas ali à alta temperatura, né? À alta pressão, à alta temperatura, e isso faz com que elas sofram um processo de metamorfose, ou seja, elas se transformam em outros tipos de rocha. Por exemplo, uma rocha metamórfica, ela apresenta os mesmos minerais da rocha que a originou. Por quê? Só que aí, o que que vai mudar nela? A textura, né? E a dureza dela. Por exemplo, nós temos aí dois exemplos. Nós temos o gnaice, que é uma rocha metamórfica que se originou da transformação do granito, que é uma rocha magmática. A gente viu que o granito é uma rocha magmática. Aí depois, por causa da alta pressão e da temperatura elevada, ela foi se transformando e se transformou em outro tipo de rocha, que é o gnaice, que é o exemplo que nós temos aí, ó. O pão de açúcar no Rio de Janeiro é formado por esse tipo de rocha, gnaice, tá? Já o mármore, o mármore que a gente falou aí agora também, ele se origina da transformação do calcário, que é uma rocha sedimentar. Então, tanto a rocha sedimentar, quanto a rocha metafórmica, quanto a rocha magnática, elas conseguem se transformar em outras rochas e geram aí as rochas metamórficas, tá? Olha, a gente tá vendo isso aqui, mas a Tia não quer que vocês sigam, meu Deus, tô muito preocupado com isso, porque tem vários outros tipos de rocha e vocês vão estudar isso detalhadamente no sexto ano. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui, só pra quando vocês chegarem e falarem, nossa, eu nunca ouvi falar nisso. Então, vocês precisam saber que existem vários tipos de rocha, tá bom? Olha só, voltando aqui, lá na página 24, a Tia pediu pra vocês lerem essa tirinha em que o Calvin explica para o Haroldo o processo de formação de dois tipos de rocha. Olha o que que ele falou ali. Adoro pedras. Veja só esta. Vê como ela é lisa? Levou bilhões de anos para ficar assim. É uma rocha formada por depósitos sedimentares, ao contrário daquelas que têm origem vulcânica. Você sabe um bocado sobre pedras, hein? Sobre atiradeiras também. Então, olha só. Nessa tirinha aí, o Calvin, ele falou de dois tipos de rocha que nós vimos hoje e tem um tipo que ele não falou. Quais foram os dois tipos que ele falou? Vulcânica. Isso, a vulcânica é... Quando uma rocha, ela tem origem por meio da lava do vulcão aí, qual o nome dessa rocha? Qual o tipo dela? Vulcânica. Ah, ela é vulcânica, mas lembra que a gente... Olhem lá nos tipos de rocha que a gente falou lá na página 27. Quando é a lava do vulcão que se resfria e se solidifica rapidamente, ela faz parte de qual tipo de rocha? Calcário. Nós temos três tipos que nós vimos aí. As magmáticas, as sedimentares e as metamórficas. Basalto. Não, meu amor. Basalto é um exemplo desse tipo de rocha também. Magmática? Olha o título. Isso, magmática. Quando fala das rochas magmáticas, são aquelas de origem vulcânica. Então, ele falou das magmáticas. Qual o outro tipo de rocha que ele falou aí? Sedimentares. Isso, ele falou também das rochas sedimentares. Olha, que ali falou que são formados por depósitos de sedimentos, né? Então, ele falou das magmáticas e das sedimentares. De qual que ele não falou, então? Qual o outro tipo que nós vimos e ele não falou? Qual o terceiro tipo aí da página 28 que ele não falou? Rochas o quê? Que a gente falou da borboleta. Metamorfose? Metamórficas. Isso aí. São umas palavrinhas difíceis mesmo, né? Então, olha só. Nessa perguntinha, nessa perguntinha aqui, quando nós olhamos de novo lá a tirinha dele, ele, quais são os tipos de rochas que ele citou, né? E quais são as que ele não citou? Ó, ele citou as rochas sedimentares e as magmáticas que vocês falaram, porém, ele não comentou sobre as rochas metafórmicas. Ok? Então, anotem aí. Peraí, tio. Calminho. Nossa senhora! Ainda tem mais! Sabe por quê? Porque ele falou assim, ó. Qual a rocha? Que tipo de rocha não foi citada por ele? Ó, retomando a tirinha de Calvin e Aroldo, apresentada na página 24, identifique quais foram os tipos de rochas citados por Calvin. Então, nós identificamos. Ele falou das rochas sedimentares e das magmáticas. E identifique também que tipo de rocha não foi citado por ele. Aí vem uma perguntinha. Qual tipo que não foi citado? Ele não citou as metamórmicas. Só que tem uma outra perguntinha. Como você a definiria? Ou seja, como é? Qual a definição de rocha metamórfica? São aquelas que podem se originar das rochas magmáticas ou sedimentares porque sofreram metamorfose quando foram submetidas a altas temperaturas e pressão. A tia depois vai querer que quem não assistiu a videoaula lá, o vídeo que a tia pediu pra assistir, que vocês assistam, por favor, pra compreender melhor aí. A tia não pode passar o vídeo aqui pra vocês porque o nosso tempo é muito curto aqui, senão não dá pra fazer tudo que a gente tem que fazer. Uau! Não lembro. Pode se cortar, né? O quê? Não sei, não bem. Vamos fazer aquele combinado. Quem for terminando vai colocando um joinha na tela aí pra tia saber, tá? Isabela já terminou, Murilinho disse que ele já terminou. Cadê seu livro, Murilinho? Na verdade, eu já tinha feito. Ótimo! Porque a tia pediu mesmo pra vocês lerem e tentarem responder essa página. Ok. Tia pediu mesmo. 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 Obrigado. Aqui. Oi. Pode ir. Ok. Lala ainda tá confiando. Lala, Murilo e Isabelle, né? Uhum. Felipe Neto tá fazendo dois... Um... Um... Mentira! Você viu na televisão? Um... Ele... Ei! 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 Murilo, ok também, né, Murilo? Terminei Isa também Lala terminando me avisa, tá? Tá Tia, um dia eu tava lá em Vitória, eu acho Aí eu não sei, eu comprei uma coisa lá Que tinha uma rocha, uma pedra dentro Aí podia vir um diamante ou uma pedra Eu vi uma pedra Que eu não sei direito o nome dela Mas eu vi uma pedra Ela era rosa Tem cada uma mais linda que a outra, né? Sim Manhos diferentes, cores diferentes Ok, Lala? Terminei, tia Mh-mh 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 Mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-m página 30 agora, por favor. Na página 30, a primeira atividade pede pra gente relacionar as colunas e a gente vai associar da seguinte maneira. O que a tia vai ler aqui, a afirmativa que a tia vai ler aqui na coluna da direita, se ela se ela disser respeito à crosta, a gente vai colocar a letra C. Se estiver falando do manto, a gente coloca a letra M. Se estiver falando do núcleo, a gente coloca a letra M, ok? Então, vamos lá. Fica logo abaixo da crosta. Lembra do nosso ovo? Mã. Isso, é o manto que fica logo abaixo da crosta. Então, nós vamos colocar a letra M. Segundo, é a camada central da Terra. Núcleo. Núcleo. Isso aí. N. É a camada superficial, a mais fina. Prosta. Prosta. Isso. É constituído de magma. Magma fica onde? No núcleo. Não é no núcleo. Manto. No manto. Abriga os seres vivos. Crosta. Crosta. Isso. Muito bem. Agora, nós vamos colocar aqui no número 2, sobre os diferentes tipos de rocha, nós vamos completar as informações. Nós já temos aqui a origem. A rocha que veio do magma, qual é o nome desse tipo de rocha? Olha o nome. Magma. Veio de... Qual o nome, então? Veio do magma. Qual o nome desse tipo de rocha? Pode olhar no livro aí, que o nome é difícil mesmo. Magmáticas? Isso. Então, o tipo de rocha que veio do magma é magmática. Com G mudo, tá? Podem olhar no livro de vocês aí agora, ó. A rocha magmática tem origem no magma e tem... Aqui já tem um exemplo da rocha magmática. Basalto. Qual o outro exemplo que a tia falou pra vocês no livro ali? Além do basalto. Olhem lá. Voltem na página 27 e olhem aí nas rochas magmáticas. Tem o basalto. Não, calcário já é de outro tipo. Olha aí na magmática. Granito. Granito. Isso. Granito. Então, basalto e granito. Ok. Agora, olha só. Eu já tenho aqui o nome do tipo de rocha. Rocha sedimentar. Qual a origem da rocha sedimentar? Ela é formada por quê? Pelo quê? Lá na página 27 também. Ó, rochas sedimentares. Sedimentos? Isso. Sedimentos. Ela é formada por sedimentos. Na verdade, ela é formada pelo acúmulo de sedimentos. quando os sedimentos vão se juntando. E aí, nós temos um exemplo que a Laila já até falou para nós aí que é o calcário. O calcário é um exemplo de rocha sedimentar. Qual o outro exemplo que o livro trouxe para nós? Lá no final da página 27. Arenito? Isso. Arenito. Né, vó? É? Isso aí. Eu estou pensando, vó. Ok. Ok, agora nós queremos saber qual é o tipo da rocha e o exemplo. O tipo a origem da rocha é a transformação de outras rochas. Qual o nome desse tipo de rocha que ela vem ela existe por causa de outras rochas que acabaram se transformando nela? Metamórficas. Isso. Metamórficas. A tia vai colocar no singular aqui, tá? Rocha metamórfica. Isso. Então, a rocha metamórfica a origem dela ela vem da transformação de outras rochas e agora eu quero aí dois exemplos que o livro trouxe para nós aí da rocha metamórfica. Encontrem aí para mim na página 28. O do pão de açúcar no Rio de Janeiro qual o nome desse tipo aí? Gnaice. Isso. Gnaice. E o outro? Isso. Isso. Gnaice e mármore. com G mudo, tá? Nossa, tia. Eu sou cinco em três. Já? Nossa, passou muito rápido. Gnaice. Verdade. Podemos continuar, galerinha? Sim. Olha só. Na número três nós vamos falar a tia vai ler para vocês aí o texto aí sobre pedra sabão e vai falar um pouquinho vai ler ela vai falar sobre o aleijadinho. nós não vamos falar muito de aleijadinho hoje. Por quê? Porque a sua atividade aí da página a atividade de quatro e a letra D da três é exatamente o livro pede com a ajuda de um adulto é para você fazer uma pesquisa sobre aleijadinho. Eu não vou falar antes. Vocês vão ter que pesquisar isso aí depois. Tia vai deixar só isso aí na semana que vem. Então, olha só. prestem atenção nas características e no que a gente vai ler aí sobre a pedra sabão. Tá? Um tipo de pedra. A pedra sabão é uma rocha metamórfica de coloração cinza ou verde. Por apresentar pouca dureza e alta resistência a temperaturas elevadas essa rocha é muito utilizada na construção de lareiras na fabricação de panelas e na criação de esculturas. No Brasil um importante escultor chamado Antônio Francisco Lisboa mais conhecido como aleijadinho esculpiu várias estátuas utilizando a pedra sabão. Quando vocês forem fazer a pesquisa aí sobre aleijadinho você vai falar um pouco sobre a história dele porque que ele tinha esse apelido falar um pouco sobre as obras que ele fez as esculturas que ele fez com pedra sabão por enquanto nós vamos responder sobre a pedra sabão que a gente acabou de ler aí. Primeira coisa que nós vimos aí no texto letra A da próxima página deixa eu passar aqui a letra A diz o seguinte a pedra sabão é uma rocha que tipo de rocha que ele falou o texto aí que ela é? metamorfo metamorfo metamorfica isso mesmo a gente fala que passa por uma metamorfose né já falou da metamorfose pra vocês não esquecerem eu não sabia que pedra fazia metamorfose ela passa essa metamorfo ela passa por uma transformação gente cadê o T que não quer funcionar aqui agora foi tá então a gente a tia usou esse exemplo da metamorfose pra vocês não esquecerem pra ficar gravado aí na cabecinha de vocês quais são as características da pedra sabão que o número 3 falou pra nós aí quais são as características o que que falou sobre ela aí voltem lá na questão 3 e olhem pra tia a pedra sabão é uma rocha metamorfica metamorfica ou acento é com acento vai lá decoloração cinza ou verde ok já descobrimos aí tem coloração cinza ou verde mais o que essa rocha é muito utilizada nas construções de lareiras na fabricação de panelas e na criação de esculturas tá mas vamos falar só das características da rocha não vamos falar por enquanto qual é o uso dela primeiro eu quero saber das características ela pode ser cinza ou verde mais o que apresenta é isso aí mesmo ela tem pouca dureza apresenta pouca dureza e mais uma coisa fabricação de panelas e criação não aí já é o uso dela aí eu quero é alta resistência isso alta resistência a que alta resistência a temperaturas isso então olha só quais são as características da pedra sabão coloração cinza ou verde pouca dureza e alta resistência a temperaturas elevadas depois nós vamos falar como que o ser humano usa essa rocha tá bom tá bom tá bom ou verde ou verde tia ou é porque o u tá igual o p o u aqui vai olhando aí pra mim não tem um dia que uma letra não funciona tia gente tá cansado tá cansado o computador tadinho não fala assim dele meu computador não funciona o que? pois é o meu tá com o t o u e o p estão agarrados e o meu e o meu não tem arroba não tem arroba? não funciona arroba e não tem um arroba deve estar trocado de algum lugar porque deve ter sim pode levar o meu tem arroba arroba o meu tem o meu não já deu a hora tia faltam alguns segundinhos ainda dá pra terminar agora deu olha só galerinha a tia deixou só essa parte aqui da letra C a letra D e o número 4 pra você fazer pra próxima aula tá bom? a tia já incluiu isso aí no planejamento de segunda-feira da aula de ciência beijo amanhã duas e meia tá bom? tá bom tchau galera tchau tchau beijo tchau